É um jogo difícil, como todos os jogos da 2ª Liga, um jogo em que nós vinhamos com uma estratégia de estarmos organizados, sermos uma equipa equilibrada, principalmente em relação aos acontecimentos recentes, os últimos dois jogos, que infelizmente de forma anormal nós sofremos 6 golos e nesse aspecto nós tivemos sólidos, tivemos solidários, tivemos organizados, não tivemos na primeira parte tão pressionantes como nós queríamos, principalmente na primeira fase de construção do Covilhá, também porque tínhamos dois jogadores do nosso 11 que tiveram praticamente esta primeira volta sem jogar nos clubes onde estavam, vários meses sem ritmo competitivo e taticamente tiveram alguns comportamentos mais desesperados do que propriamente ser pressionante. Quem nos acompanha, principalmente os nossos adeptos, sabe que nós somos uma equipa competitiva, uma equipa pressionante e não aquilo que aconteceu em alguns momentos na primeira parte. E daí o Covilhá, como está mais tranquilo, como os objetivos deles, como não tem a ansiedade, a pressão que o Farense, que o grande Farense tem, porque estamos a falar de objetivos diferentes, objetivos que realmente não são nossos, como os nossos adeptos, a nossa estrutura, nós temos o objetivo de ser dos melhores, primeiro e segundo lugar é aquilo que nós queremos desta tabela e então o Covilhá tranquilo, tocou bola, jogou, ajustamos isso sem criar grandes situações, nós sempre com o jogo controlado, na segunda parte equilibrámos, fomos mais competitivos, fomos mais agressivos, temos a melhor oportunidade do jogo para fazer golo, a haver um vencedor seríamos nós os mais justos vencedores pela oportunidade e pelas situações que tivemos e pela forma como decorreu a segunda parte, acabou por não acontecer, é um ponto conquistado em função das circunstâncias recentes, não em função daquilo que é a nossa mentalidade, porque em função da nossa mentalidade são dois pontos perdidos, mas em função do momento, é um ponto conquistado, um jogo em que estabilizamos, que não sofremos golo, em que fomos solidários, em que tivemos já algumas coisas que nos trouxeram ao lugar de subida. Nós, pelo menos da minha parte, sempre os jogadores, todas as pessoas convivem comigo e eu próprio, para mim próprio, quando penso, esses objetivos vão ser sempre de uma forma determinada, porque eu acredito muito neste grupo e sei ler perfeitamente o dia-a-dia, o que acontece. Infelizmente, relaxámos um pouquinho no final de 2019, 10 pontos de vantagem para o terceiro classificado e iniciámos 2020 com alguns problemas, as lesões de jogadores muito importantes no 2011, como foi o caso do Fabrício Isidoro e do Cássio. A equipa sentiu um pouco, mas também os outros jogadores que jogaram tinham essa responsabilidade, e eles sabem, de cumprir com regras que nos trouxeram ao primeiro lugar. Voltámos a relembrar isso, esta semana, voltámos a ser humildes na forma de trabalhar, a ser focados. Depois temos outros processos, como é a chegada dos jogadores sem ritmo, que não estão entrosados. Se há momento para os colocar em jogo é este, não é em março, em abril, a meio de fevereiro, é agora, em janeiro. Um lado positivo é que esta etapa está a ser, neste momento, isso é um dado positivo, que dá para nós alinharmos e mantermos o lugar de subida, neste momento, porque nós sabemos que existem ali dez equipas, para não falarem mais, que estão ali sempre à espera que os primeiros classificados percam pontos para se chegarem lá em cima, e vimos que à entrada desta jornada, o 11º e o 12º, eram o Estoril e Feirense, para ver a competitividade desta liga. E daí para cima, as equipas, e mesmo assim, as equipas de baixo, como é o caso da Liberense, o caso do Benfica B, o Porto B, são equipas que tiram pontos às equipas. O Vila Franquense, o Casa Pia, por exemplo, que tirou pontos ao Feirense, na casa deles. Ou seja, é uma liga muito competitiva, e nós entendemos isso, e eu como líder máximo, internamente aqui, dos processos técnicos e humanos, diretamente ligados à equipa, aos jogadores, entendo isso, transmito isso para os nossos jogadores, e essa é a mensagem também que queremos passar para fora, os nossos adeptos estejam sempre connosco, vão ter aqui pessoas responsáveis a ler aquilo que acontece, a fazer os ajustes que temos que fazer, a mudar algum sistema, quando tivermos que mudar, mudamos do 4-3-3 para o 4-4-2, ganhámos no Estoril, ganhámos no Pobre do Varzim, ganhámos contra o Feirense, contra o Chaves, quando tivermos que ajustar, ter um meio campo mais competitivo, nós iremos fazer, porque temos conhecimento do jogo suficiente para organizar a equipa. Agora, há situações que não pode ser o estalar de um dedo e as coisas mudam, como é o nível de condição física do atleta, como é um jogador com lesão, como foi o caso hoje do Mateus, que também tínhamos perdido numa etapa lá atrás, numa linha defensiva que nos deu estabilidade, perdemos o David, perdemos o Mateus, depois agora o Isidoro, depois o Cássio, e são situações que nos tiram alguma estabilidade no desempenho. Nós não vamos olhar essas fragilidades, vamos tentar sempre lutar e motivar as tropas para que a gente esteja forte. Agora, que isso influencia, influencia, e não está diretamente ligado à competência da gestão das cargas, não são situações musculares, situações traumáticas, infelizmente, por isso sentimos-nos competentes, os jogadores sentem-se, hoje foram os guerreiros na forma como suportaram a ansiedade de quererem ganhar, a pressão de quererem ganhar, um ambiente vencedor como foi hoje no São Luís, tivemos um ambiente em que os nossos adeptos querem ganhar, querem ganhar, puxaram pela equipa, então essa pressão também os nossos jogadores aguentaram-na, não conquistámos os três, conquistámos um ponto, não sofremos, muitas das coisas que aconteceram hoje temos que levar para o próximo jogo, mas há alguns pormenores que temos que melhorar, o nosso jogo ofensivo, a nossa posse, a competitividade que colocámos no nosso meio campo, a forma como não deixámos jogar o adversário, isso é fácil de ler e de corrigir e de alinhar novamente o nosso caminho. Todas, todas, nós vemos aí que as equipas de lá de cima, da tabela, perdem pontos facilmente com equipas, não como eu disse, do décimo, décimo segundo, mas mesmo para baixo, perdem pontos, porque são equipas competentes também, o último classificado, o penúltimo, o antepenúltimo, equipas que estão lá embaixo, são pessoas competentes, são jogadores competentes, trabalham e a liga diz-nos isso, a liga, a competição, a segunda liga diz-nos isso, mostra-nos isso, eu não estou aqui a inventar nada, toda a gente sabe que é muito competitivo, pronto, eu acho que hoje, em alguns momentos, voltámos a ser humildes, a ser pragmáticos naquilo que tínhamos que fazer, acrescentámos alguma confiança em algumas jogadas, mas em função das circunstâncias, fomos responsáveis, ao ponto de termos tido a melhor oportunidade do jogo, de poderíamos ter ganho, não aconteceu, continuar esta caminhada, que temos aí uma segunda volta pela frente, que temos que ser muito fortes. Fabrício Isidoro e o Cássio, infelizmente, foram baixas, penso que o Cássio, como toda liderança, motivar aqui os guerreiros, e o Isidoro, temos muitas dúvidas, temos muitas dúvidas, porque eu estou todos os dias com o atleta e vou sentindo isso, acho que há muitas dúvidas se ele voltará já para o próximo jogo, acho difícil, mas vamos trabalhar, esperar que o nosso departamento médico, o próprio atleta e todos nós consigamos fazer um bom trabalho para que ele volte o mais rapidamente possível.